E aí minha gente, tudo bem com vocês? Comprinhas e recebidos que vocês adoram. Comprei algumas coisas que vocês me pediram em vídeos anteriores, mas é claro que eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários o que vocês querem ver em outros vídeos, sem ser o que eu mostrarei aqui hoje. Porque eu comprei algumas coisinhas, mas sei que tem mais coisas que vocês querem ver aqui no canal. E também os recebidos, vocês vão adorar, vão adorar mesmo. E tem uma novidade que eu quero muito que vocês se alegrem comigo. Eu estou imensamente feliz. Já aproveita e embala e deixa aqui aquele joinha bacana aqui embaixo. E também se você acabou de me conhecer, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu te convido a se inscrever aqui embaixo e conhecer os demais vídeos do canal. E vamos lá para as comprinhas. Muitas pessoas me pediram para poder testar um novo Neutrox. Eu peguei esse aqui, que é o Neutrox Reparação Ultra Poderosa. Eu sou uma pessoa que adora cremes de reconstrução. E esse aqui, ele me chamou a atenção pelo seguinte. Aqui no destaque, contém argam, vitaminas. No caso, não está apontando aqui qual. Depois eu coloco mais detalhe. Vitaminas diversas aqui, né? Vou colocar como assim. Complexo de frutas, abacate, manga e cacau. Achei uma composição bacana também. Ele é um creme low pool. Pode ser tanto o creme para pentear como máscara. E ele é um creme, ó... Ele é um creme médio. Aqui eu já vi que ele deu uma caidinha. Como vocês podem ver aqui, ó. Tem uma marca aqui, ó. Mas se eu virar assim, ele não cai facilmente. Mas ele mexe. Se eu ficasse mais um pouquinho, ó... Ele vai cair. O cheiro pra mim, parece que ele é um pouco mais adocicado. Um pouco mais frutal do que o da tampa verdinha. Que vocês sabem muito bem que eu adoro. Espero que ele seja parecido ou melhor do que aquele outro. Não sei. Vamos ver. Vou depois fazer uma batalha dos dois pra vocês aqui no canal. Esse aqui, eu comprei na Lojas Rede. E eu paguei por ele. Foi R$24,99. Depois eu vi que na Destaque... Destaque, que é uma loja que fica lá no centro. Na rua Tamoios. É uma rede e uma Destaque. Na Destaque tá mais barato. Tava R$21,90 ou R$20,90. Falei, é como eu comprei na rede. Então ficou R$24,90. Mas Destaque tá mais barato. Certo? Também comprei... Muitas pessoas me pediram pra testar o creme verdinho de cabelos crespos da Belle. Da Belle. Falei muito rápido. Ficou embolado. Crespos e crespíssimos. 3C e 4ABC. O meu cabelo é um 3C com 3B. Mais 3C do que 3B. E geralmente o meu cabelo se dá muito bem com cremes para cabelos crespos. E aqui tá dentro do quadro. Então pra mim tá tudo ok, gente. Você já sabe muito bem qual é a minha opinião com relação a parte dessa curvatura, né? Não se prenda tanto a isso. A composição é muito mais importante do que a cabelinha em si. Certo? Então vou testar aqui. Aqui tem destaque de manteiga de abacate. Geralmente os cremes de cabelos crespos, a indicação, tem abacate. O que é muito bom pra nutrir o cabelo que é deserto. Cabelo seco, pra quem não sabe. Cabelo seco e ressecado. Manteiga de abacate, óleo de rícino e também argã. Esse aqui também foi na rede. E esse aqui custou R$17,99. E o último que é da parte de comprinhas. Esse aqui, lançamento da Soul Power também na rede. Aqui tá pra ser a propaganda da rede, né? Tudo bem. Mas não é não. Esse aqui é o sol, praia e mar. Não vou pro mar agora. Pretendo ir mais pra frente, né? Mas sol aqui tem bastante em Belo Horizonte. Então, pro sol vale. Piscina também, eu não sou uma pessoa que vai muito na piscina. Mas, como eu falei, pro sol vale. Deixa eu sentir aqui a fragrância, porque eu nem cheirei ele na loja. Cheiro suave. Achei gostoso. Não sei dizer de que é que é. Porque eu tô com o creme aí na mão. Então, tá meio que dando uma confusão aqui. Vai ter um cheiro gostoso. Aqui, ele contém chá verde, arginina, que eu gosto, né? Arginina da parte de aminoácidos. PCANA. Não sei o que é isso. Depantenol, tem que pesquisar, né? Esse PCANA. O mectante natural derivado do ácido glutâmico. Hidrata sem pesar os cabelos, deixando os mesmos sem frizz e com balanço. Ó, isso é bom. Sem frizz. Estrado proteico de arroz, limão, pepino e maçã, ceramidas e manteiga de manga. Achei interessante. Indicação pra todas as curvaturas. E cê sabe, né? Noi, low pool, vegano, aquele esqueminha básico. R$29,99 também na rede. Ah, também comprei. Vou poder mostrar aqui, ó. Esse aqui foi na Destaque. Como o meu acabou, que é o Yamasterol de ácido hialurônico. Comprei na Destaque. Esse aqui custou R$11,99. Parece que é uma coisa, né? Tudo com R$99, né? Por que que não põe R$12? Se você pagando dinheiro, não pode devolver um centavo? Tá bom, né? Reclamação feita. Gente, agora é o seguinte. Eu recebi essa caixa aqui da loja Meu Cabelo Natural. E eu quero comunicar a vocês que a Meu Cabelo Natural me convidou para ser parceira da loja. Essa novidade, eu quero muito que vocês se alegrem comigo. É a primeira parceria do canal. E lembrando que essa parceria é o seguinte. É uma parceria com a loja. A loja vai me enviar, dentro de dois meses, 45 dias, uma caixa com alguns produtos para eu testar e fazer resenha para vocês. Lembrando que a minha parceria é com a loja. Não é com marca alguma. Eu vou continuar testando todas as marcas que eu acho interessante, que vocês trazerem para mim, que vocês me pedirem e tal. Não tenho nenhuma fidelidade com marca alguma. Nenhuma. Tudo que eu trouxer aqui vai continuar sendo a minha opinião, a minha experiência. Certo? Não tenho nenhuma fidelidade com marca alguma. E é assim que eu gosto. Achei muito boa a parceria. E eu quero muito agradecer a loja. Deixa eu mostrar aqui que me enviaram? Deixa eu mostrar? Porque eu estou muito feliz. Eu quero muito que vocês se alegrem comigo. Só quis deixar essa minha fala aqui. Para vocês saberem que eu vou continuar sendo como sou. Trazer aqui a minha opinião, a minha visão e a minha sinceridade. Que é o que vocês merecem e que buscam aqui no meu canal. Certo? Ó. Chegou aqui, então. Vem na caixinha assim, toda bonitinha. Tem tipo um negocinho aqui. Eu não sei dizer o que é isso aqui não. Uma palhazinha. Para poder proteger os produtos. Aí vem aqui um cartãozinho. Com o telefone, o nome do local, tudo certinho. E vem nessa bolsinha aqui, ó. Nessa bolsinha. Aí, eu recebi a linha, gente. Da Apsi. Teve um dia que eu fiz uma enquete no Instagram. E alguém me perguntou sobre essa linha. Eu falei Asp. Eu, Cássia, não é Asp, não é Apsi. Na pressa, eu, na empolgação, eu nem li direito o nome da marca. Você já me pediu bastante para poder testar alguma coisa da Apsi. E agora chegou o momento. Ó. Tá bom. Deixa o saquinho aqui. Eu recebi a linha Crespo Power da Apsi. Esse aqui é o shampoo, hidratação intensa, 100% vegano, com óleo de semente de uva, depantenol, cera milk premium, para cabelos crespos, sem sulfato, parabenos, óleo mineral, sal, silicões e corantes. E altamente liberado. Tem também aqui esse potão aqui, ó. Que é um creme para pentear. Os diários se enxagam e nutrem e definem os fios. Enriquecido com óleo de semente de uva, manteiga de murumuru. Meu cabelo adora essa manteiga. Manteiga de cacau, óleo de muriti e também tem fio de solar. Também altamente liberado. E aqui tem a máscara. Gente, eu estou imensamente feliz de poder testar a linha da Apsi. Aqui, Belo Horizonte, não vim de Apsi. Veio também esse frasquinho aqui, que eu fiquei olhando para ele. Eu falei, gente, o que é isso aqui? Eu não estou entendendo o que é isso. Porque tem aqui o nome, que é Legui. Não sei como é que pronuncia isso. Não sei se é francês, se é espanhol. Não conheço essa fala aqui. Aí está aqui, ó. Hidrolato Água Floral de Alecrim. Esse aqui, aí veio um papel aqui me explicando cada um dos produtos. Porque eu olhei para cá e falei, gente, como é que é isso aqui? É um tônico? O que é isso? Aqui atrás não fala nada. Só tem aqui, no caso, o CNPJ de quem fabrica a composição. Que é o Alecrim. E também... Cânfora. Isso, ó. Não está falando como é que aplica. Ah, e aqui atrás aplica. Aqui, aliás. Aqui fala como que aplica. O hidrolato é um subproduto da destilação de óleos essenciais. Ele remineraliza o couro cabeludo para manter a hidratação. E o Alecrim é o estimante do crescimento. Então, ele é como se fosse, na verdade, um tônico. E pode aplicar, no caso, antes do clima, para pentear sem enxaguar. Então, você vai lá e borrifa no couro cabeludo. Finaliza. E é isso. Deixa o pau quebrar. Como tem Alecrim, vai ser bom para poder fortalecer e acelerar o crescimento do meu cabelo. De repente, vai que ele ajuda aqui nesses cabelinhos aqui, ó, que são mais curtinhos. E a gente não vê o crescimento dele, porque ele é mais fraquinho e tal. Pode ser uma boa, pode ser uma boa. Deixa eu sentir aqui o cheirinho dele. Cheirinho de mato. Você vê que é um produto realmente bem natural. Cheiro total de mato, gente. Nossa, parece que eu peguei um mato assim e rasguei ele. Estou sentindo o cheiro dele. Cheiro total de mato. Total de mato. Deixa eu ver aqui. Do ápice. Eu não abri nada. Veio todo assim, ó. Veio bem protegido. É uma coisa boa, porque tem vezes que quando você compra alguma coisa pela internet, pode vazar, né? Se não vier, é bem protegido. Tanto o shampoo, aqui, ó. O creme para pentear e a máscara. Todos estão com fita em volta aqui, ó. Para não ocorrer risco de vazamento. Deixa eu sentir aqui o cheiro do shampoo. É, tá ruim, porque eu tô ainda com um cheiro na mão aqui de hidratante. Mas pelo que eu tô vendo aqui, é um cheiro suave. Bem suave. Ó, ó. Tá vivo. Tá vivo o trem aqui, meu querido. Não, você vai fechar aqui o trem. Ai, tá doido. Pode não. Ah, também veio essas amostrinhas aqui, ó. Da Arvenis. Também a Arvenis é uma marca que não vende aqui em Belo Horizonte. E eu quero muito testar. Aí vieram três amostras aqui, ó. Isso aqui é amostra de shampoo micelar. Também é uma coisa que eu não usei ainda. Shampoo micelar. Purificação dos fios. Equilíbrio hídrico. Sem sulfato. Para todos os tipos de cabelos. Sistema universal. Antipoluição. pH de 5,5 a 6. Aqua Equilíbrio. Achei interessante. Que interessante. Vamos ver. Gente, quero muito que vocês se alegrem comigo nesse momento. Porque é a primeira parceria do canal até então. Eu já recebi produtos de marcas. Mas nunca firmei uma parceria com ninguém. Essa aqui é a minha primeira parceria. E quero muito que vocês se alegrem comigo. Tô descendo de uma coisinha. Veio também pra mim. Eu vou testar uma touca de cetim. Quem me segue sabe que eu nunca usei touca de cetim. Ou fluente de cetim. Pra poder ajudar no meu day after, né? E tal. Nunca usei. E veio pra mim. Falei, bacana. Eu vou testar. Vamos ver. Tá aqui fechadinha. Tudo aqui que tá fechadinho. Eu não usei nada ainda. Vou ter que dar pra uma espécie de um vlog. Pra poder falar o que que eu achei. Se eu senti que meu cabelo ficou melhor ainda. Com a touca de cetim. Ou se pra mim não fez muita diferença. Vamos ver. Tô curiosa pra poder saber. Ah, gente. Meu cabelo tá assim curtinho. Porque eu lavei hoje. E ele tá encolhido ainda, tá? E eu usei, no caso, hoje. O parente desse aqui. Que é o roxinho. Que eu adoro, gente. O parente roxinho desse aqui da Belly. Excelente, tá? Fiquem muito felizes comigo. Eu estou imensamente feliz. Muito grata a Deus. E também a loja. Meu cabelo natural. Muito obrigada mesmo de coração. Gente, um beijão. Todo mundo com Deus. Tchauzinho. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho